Oi. Quem é essa? Aí a minha. Namorada. Ela é linda. Qual é seu nome? Quer ser minha melhor amiga para sempre? Escrevendo Samuel. Vem cá. Preciso falar com você no pivado. Pera só. Aquela menina falava mal de mim só porque eu não tinha Robux junto com a amiga dela. Olha, vamos. Esquecer isso, Pequê. Assim, eu acho que ela não tem coragem de falar isso. Afinal, você tem provas. Não. Só não. Mente tá. Peraí, volta. Se ele não acredita, em mim vou fazer acreditar. Estou preocupado. Oi, gente. Eu te conheço? Prazer, Sophie. Prima, você e minha melhor amiga. Pensa, não posso estragar minha reputação. Vou fingir ser legal e o Samuel não vai acreditar nela. Parte 3.